Música Oferecimento Auto Plus Renault, sempre o melhor negócio No bairro Campo da Água Verde se estende a rua Valdomiro Olsen Paralela à avenida dos Expedicionários, ao longo de 1 km de pista, a rua presta homenagem a um líder industriário Filho de Bernardo Olsen, Valdomiro possuía uma serraria de beneficiamento de madeira movida a vapor Era irmão de Vigando Olsen, que possuía uma indústria de beneficiamento de madeira Que produzia tacos, parquês e também toda a madeira que foi utilizada para fazer o teto da Igreja Matriz Foi beneficiada pelas indústrias Olsen Uma obra de arte que retrata a época em que a madeira de Embuia era abundante em Canoinhas Por todo o legado e contribuição na movimentação econômica municipal Recebeu a homenagem de nomear uma das ruas de Canoinhas Música